A coisa ficou preta, já não sei o que fazer Eu tô bebendo pra dormir e acordando pra beber Já fiz até promessas dizendo que eu vou parar Mas eu mudo de ideia sempre que olho pra um bar E quando chega em casa o menino tá chorando A comida tá gelada, a mulher já vem gritando Pra eu margar a pinga ou então vai me largar E por isso eu decidi, essa vez eu vou mudar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou mudar daqui e vou morar num bar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou fazer as minhas malas e morar num bar Eu vou fazer as minhas malas e morar num bar Eu vou fazer as minhas malas e morar A coisa ficou preta, já não sei o que fazer Eu tô bebendo pra dormir e acordando pra beber Já fiz até promessas dizendo que eu vou parar Mas eu mudo de ideia sempre que olho pra um bar E quando chega em casa o menino tá chorando A comida tá gelada, a mulher já vem gritando Pra eu margar a pinga ou então vai me largar E por isso eu decidi, essa vez eu vou mudar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou mudar daqui e vou morar num bar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou fazer as minhas malas e morar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou mudar daqui e vou morar num bar Meu amor, eu te prometo que eu vou mudar Eu vou fazer as minhas malas e morar num bar Eu vou fazer as minhas malas e morar num bar Eu vou fazer as minhas malas e morar num bar